Fala galera do canal Baribu de Brasil, olha eu aqui, Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês Ainda rouco, me perdoem a voz rouca, mas como eu falei pra vocês, eu quero voltar a tá fazendo os vídeos constantemente Então não vai ser a voz rouca que vai me impedir, né? Então é isso aí, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a maior expectativa do Mr. Olimpia Pelo menos na minha opinião, a maior expectativa do Mr. Olimpia é a categoria 212 A gente tá com muita novidade na categoria 212 Creio que é especial sobre o Ratiopan, né? A galera tá muito empolgada pra ver o confronto entre Ratiopan e o Flex Lewis A galera tá empolgada pra ver se o Ratiopan vai conseguir vencer o Flex Lewis Então é isso aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve, não esquece de deixar o like aí Pra tá dando essa força, essa moral pro canal voltar a andar novamente E só lembrando pra vocês que tá aí o contato na descrição do Rei dos Armens E também o contato do Broly Pharma na descrição Se você faz a utilização de AES, pega o contato aí que é um cara, sim, de confiança Passa uns produtos muito bons e tá sempre dando aquela assessoria Sem muita enrolação, bora lá pro vídeo Então galera, primeiro de tudo eu queria falar sobre o Ratiopan, né? Esse cara que vem evoluindo demais, o cara tá sinistro, tá se apresentando muito seco Como vocês podem ver, ele já tá quase no nível Eduardo Corrêa Lógico que ainda não tá tão seco quanto o Eduardo Corrêa se apresentava Mas tá correndo pra talvez, quem sabe aí, conseguir chegar no mesmo nível que o Corrêa E o cara tem um volume muito impressionante Tem um shape totalmente completo, não falta nada no shape A linha de cintura é uma linha boa Lógico que não tem a melhor estética da categoria 212 Mas mesmo assim ainda tem uma linha bacana Como vocês estão vendo aqui, foi no Samarino Pro Onde ele subiu na categoria Open Não teve cortes tão profundos Até porque o cara não se preocupou em bater peso Já no mais recente campeonato aí em Portugal O cara chegou muito bem Foi o campeão, né? Deixando o Nicolas Wollud Que inclusive eu vou falar sobre os dois um pouco mais pra frente aí E eu vou falar mais uma vez aqui Eu já falei umas duas vezes aqui no canal Vejam, Hachopan confrontando com o Le Winkler Isso aqui foi no Xero Clássico de Dubai Se eu não me engano de 2016 E o Hachopan confrontando com o Winkler e não ficando pequeno Então é um cara assim que tá com volume impressionante Ele figuraria bem, tanto na categoria Open Quanto na categoria 212 Mas pelo que a gente já percebeu O foco dele é sim a categoria 212 E eu queria falar pra vocês A galera sempre tá me perguntando Por que o Hachopan tá conseguindo Mostrar um shape tão denso Tão cheio Chegar tão bem nos campeonatos Eu gostaria de falar sobre o Hachopan Alguns anos atrás Antes de ser profissional E eu quero mostrar um vídeo aqui pra vocês Então galera, como vocês estão vendo aqui Hachopan no Mundial Não tinha aquele volume Tão absurdo que ele tá tendo hoje Mas por quê? Porque o Mundial é muito importante Você não participar daquelas categorias mais pesadas Alguns caras, inclusive Talvez seja até o caso do Hachopan Que acreditou que ele deve ter competido Na categoria até 85 quilos Por aí Então é um cara que conseguiu evoluir gradativamente Ele provavelmente aqui Ele não se preocupava Em crescer absurdamente O Hachopan participou de alguns Mundiais Inclusive, se não me engano No Mundial em que o Jean Amorim participou O Hachopan tava lá também Então já é um cara que já vinha Nessa questão de segurar o shape E isso eu acredito que trouxe um benefício Pra o shape do Hachopan Ele conseguiu crescer gradativamente Conseguiu manter uma qualidade muito bacana De lado, eu acredito que seja o melhor atleta da atualidade Tanto na categoria Open Quanto na categoria 212 Porque o cara fibra bastante Os oblíquos são os mais detalhados Tanto da Open quanto da 212 As costas Não são tão largas São até bem detalhadas Mas eu acho que faltava um pouco mais de largura Talvez seja até isso Que faça com que ele Consiga bater o peso mais fácil Mas mesmo assim É o cara que tem costas completas sim E não quer dizer que as costas do Hachopan É pequena Simplesmente que Podia ser um pouco mais larga Mas mesmo assim Isso não traz nenhum problema Pro shape do Hachopan Mais uma vez aqui Voltando pra competição Hachopan versus Nicolás Volute Começando de baixo Panturrilha dos dois são boas Mas o Nicolás Volute Tem realmente panturrilhas excelentes Posterior de coxa do Nicolás Volute É um dos melhores Acredito que vai ter um confronto muito bacana Com o Ahmed Ashkanani Que também tem um posterior gigante O Nicolás Volute Tem coxas impressionantes O cara tá chegando aí Veio pra ficar sim na categoria 212 Provavelmente se ele pegar mais alguns campeonatos Já consegue vaga pro Mr. Olimpia E vamos ver Como que ele vai figurar no Mr. Olimpia O Hachopan com um shape bem mais seco É muito evidente que o Hachopan tá mais seco O Nicolás Volute curvou mais o tronco Pra mostrar como se fosse mais largo Mas o Hachopan ainda é mais largo do que o Nicolás Inclusive como vocês estão vendo aqui Nas postas de costas fica bem evidente O Nicolás mesmo sendo baixinho O cara ainda é muito largo O glúteo tava fibrado ao máximo Coisa que Acho que nem Phil Heath Nem Flex Lewis Tem feito o glúteo ficar tão fibrado Como o Nicolás Volute O Hachopan com um shape completo Uma linha muito bacana também O Nicolás Volute também Os dois São uma grande promessa pra categoria 212 Mas nesse campeonato O Hachopan prevaleceu Eu acho que não tem nem o que discutir Tava mais que na cara Que o Hachopan tava com o shape mais seco E como vocês podem ver Tem mais volume ainda do que o Nicolás Então dá pra ver os motivos pelo qual O Hachopan prevaleceu Como vocês podem ver O Hachopan tem coxas com cortes bem profundos O Nicolás Volute é a mesma coisa Então são dois mega atletas aí Que vão dar um certo trabalho Pra o Flex Lewis Tudo bem que o Flex Lewis Só vai tá aí no Mister Olímpia na 212 Esse ano Mas creio que esse ano vai ser o ano mais apertado Pra o Flex Lewis Em 2014 Foi em 2014 O Eduardo Corrêa chegou ali Bem próximo de vencer O Flex Lewis Mas eu acho que esse ano vai ser sim O ano que o Flex Lewis vai mais suar a camisa Pra poder manter o título De Mister Olímpia Na categoria 212 Um cara também que a gente merece falar dele Porque é um cara que também traz um volume Muito impressionante Tem costas muito cheias e densas Mas eu acredito que a falta de cortes E a falta de separação muscular Ainda vai fazer o Hachopan ficar à frente Do Ahmed Ashkanani O Ahmed que chegou nos calcanhares Do Flex Lewis no ano passado Mas que esse ano aí eu não vejo O Ahmed Ashkanani pegando nem Talvez o top 3 E tem alguns caras vindo aí com chip muito forte E eu vou estar mostrando aí pra vocês também Como eu falei pra vocês O Ahmed Ashkanani muito largo O Ahmed Ashkanani também As dorsais são muito largas De costas ficaria bem difícil Mas eu acho que o Hachopan Vinha vencer aqui na parte dos quadríceps Que o Ahmed Ashkanani inclusive Ainda tem uma leve desproporção E o Hachopan ia obliterar Ia vencer fácil Na hora do duplo bíceps de costas Porque o Ahmed Ashkanani Ele não tem detalhe nenhum O que deixa até aquela questão Será que ele não fez um preenchimento local Nessa dorsal Porque falta muito detalhe A gente tem um brasileiro aí Que é mais ou menos assim O cara tem dorsal Muito impressionante Mas quando faz um duplo bíceps de costas Você vê que não tem detalhe nenhum Então faz a gente achar Que isso muito provavelmente Vai ser aplicação local Fazendo o preenchimento na área Pra fazer um volume maior Como vocês podem ver aqui Ele tem essa simetria na dorsal Que eu já falei do canal Mas que isso também Talvez seja até um problema Da aplicação local E o cara também que eu gostaria De falar aqui com vocês É o Derek Luxford Que no ano passado Figurou muito bem Se eu não me engano Pegou top 4 no Mr. Olimp Chegando bem próximo aqui Do Amediash Kanani Com um shape muito impressionante também Lógico que ainda não tava com shape Pra bater Nem o Amediash Kanani E nem o Flex Lewis Se eu não me engano Talvez o Derek Luxford Pegou a terceira Ou foi a quarta colocação Agora me fugiu da memória O Derek Luxford Ele tem postado algumas fotos E parece que o cara Conseguiu evoluir demais O shape do cara Tá realmente impressionante Se chegar bem seco E com volume maior Eu acho bem difícil O Amediash Kanani Segurar o Derek Luxford Principalmente Porque ele tem uma separação muscular Muito melhor Muito superior Ao Amediash Kanani Vamos ver como vai ser A densidade muscular Como é que vai ser Se vai chegar Fibrado Vamos ver se vai chegar seco E aí se chegar Provavelmente vai vencer sim O Amediash Kanani E agora vamos falar aqui Sobre Rádio Chopin Versus Flex Lewis O que eu acredito Que vai ser O top 1 E o top 2 Da categoria 212 No Mr. Olimpia De 2018 O que vai ser 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 O que vai ser